Essa é a música Roubei Uma Casada de Lourenço e Lourival É um grande sucesso da década de 70 Aí pessoal, se inscreve no meu canal, dá um joinha lá Tem mais de 250 músicas sertanejas raiz Comprei um carro na praça que estava bem conservado Tinha quatro pneu novo que pouco tinha rodado Dei um repasso no freio pra viajar mais sossegado Pôs gasolina no tanque e saí acelerado Pra arrumar uma casada que já tinha combinado Em frente à casa dela pus o carro na calçada Dei um toque na buzina, ela saiu na sacada Assim que ela me viu, correu e desceu a escada Com duas malas na mão, me falou dando risada Vou levando as minhas joias pra você vender na estrada Ela me falou tristonha, uma coisa eu vou deixando É um lindo garotinho, ficou no berço chorando Responde no pé da letra, vai buscar que estou mandando Coitadinho não tem culpa, nós dois acaba criando Pus mãe e filho no carro e pro mundo sai rodando Ela deixa o seu conforto num prédio lá na ladeira Com telefone na mesa e rádio na cabeceira Com televisão na sala, pertinho da cristaleira Deixa o vinho e champanhe e frutas na geladeira Pra fugir com boiadeiro e levar vida à campeira A dona era casada, esposa de um ricaço Ele mandou um telegrama, gastou dinheiro no espaço Avisou toda a cidade pra me verem no embaraço Mas um pião viajado, não pode cair no laço Com toda a minha pobreza, pus o rico no fracasso